São orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Americana de Pediatria e da Organização Mundial de Saúde que o aleitamento materno seja exclusivo desde a primeira hora de vida até o sexto mês de vida do bebê e depois seja mantido até dois anos ou mais. E por que ele é tão importante? O leite materno é um alimento vivo, ele é completo, nutricionalmente falando e também imunologicamente falando para o bebê nos primeiros seis meses de vida. Ele confere todos os nutrientes necessários para o bebê crescer e se desenvolver corretamente e também confere muita proteção contra várias doenças bacterianas, virais, contra doenças alérgicas, inibir a obesidade e várias outras doenças no futuro. Então você, se possível e se puder, se empenhar ao máximo em tentar fazer esse aleitamento materno exclusivo por seis meses, o seu bebê só vai ter a ganhar. Música 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 Música